Música Eu vou Monique Botocada Cheia de Botox, sua múmia Eu vou Monique Botocada Sua piranha Paca, cadela Paca, cadela Paca, cadela Ai que fudeu Eu quero ver você Eu vou Monique Botocada Cheia de Botox, sua múmia Triscar na minha mãe, eu do lado de fora Você não trisca enquanto eu não estiver perto No programa da tarde você ficou beliscando minha mãe Agora eu estou do lado de fora Eu quero ver você Vovó Monique Botocada Cheia de Botox, sua múmia Triscar na minha mãe, eu do lado de fora Caraca, cadela Eu tive seu amigo de Mico, ah Deus, tu mimada Olha o recalque, gatinha Que calvada Que calvada Que calvada Que calvada Ai que fudeu Vovó Monique Botocada Quebra no meio Vovó Monique Botocada Nojento, chiqueiro Vovó Monique Botocada Cabeça fraca, fofoqueira Vovó Monique Botocada Vovó Monique Botocada Vovó Monique Botocada Cheia de Botox, sua múmia Friscando a minha mãe, eu do lado de fora Caraca, tinha seu amigo de Mico Matheus, que mimada Olha o recalque, gatinha Que calvada Agora eu relaxo Eu fiquei aqui no sofá, maior tempo Passava, passava cantando Só que você não tinha coragem de falar comigo Cozinha desse tamanho Ah papai Eu quero ver você e sua filha fresca mimada Eu queria você, vovó Monique Não essa cabeça fraca lá dentro no reality comigo Eu queria você, que pode ser protegida da minha cor Mas eu queria você lá comigo no reality Não essa cabeça fraca, fofoqueira Você não trisca enquanto não estiver perto No programa na tarde você ficou beliscando minha mãe Agora tô do lado de fora Eu quero ver você, vovó Monique botocada Cheia de botox, uma múmia Triscar na minha mãe, eu do lado de fora A lei, depois que eu tomo meu remédio é fácil Chegar e triste e falou Você falou meu nome Botocada, 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 botocada Botocada, 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 botocada Botocada, 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 botocada Botocada, 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 botocada Mas que brilhante Vovó Monique botocada Na minha mãe, você não trisca enquanto não estiver perto No programa na tarde você ficou beliscando minha mãe Agora tô do lado de fora Eu quero ver você, vovó Monique botocada Cheia de botox, uma múmia Triscar na minha mãe, eu do lado de fora Tchau Tchau Obrigado.